Se você pudesse se lembrar, lembre-se dos dias em nossas vidas em que passamos nas alturas como um amor que jamais morre. Se você pudesse se lembrar, lembre-se de lábios quentes se tocando, transformando em uma única lembrança das estrelas cadentes do amor. Mas lembre-se que o amor é dor.